Música Buenas noches muchachos, como estão? Bem? Vou mostrar para vocês aí um pouquinho do que rolou. Infelizmente essa caminhada do Fitz Roy não caiu bem. A gente está aqui, olha. E aí galera, bom? Bom. Então dá uma olhadinha aí depois para vocês terem noção do que rolou. Até a gente chegar lá em Alchaltem, depois que a gente fez aquela caminhadinha básica. Que o gordinho sofreu para valer. Música 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 Olá. Buenos dias. Buenos dias. Já dá para ver que eu estou cansado. Nós começamos a trilha. Mal começamos. Já estamos cansados. Já estamos pregados já. Acho que não devo ter andado dois quilômetros. Mas vamos lá. Paisagem é bonita. Mais uma vez. E vamos continuar. E o desafio é grande. Quase. Um 10km. Música Música E o desafio é grande. Pois é, meus queridos. Foi mal, mas eu abri o bico. Para mim não vai rolar mais não. Tem uma... É que a subida é de assustar mesmo. Tem uma baita de uma subida ali. Nós paramos aqui a 8, faltando 2km só. Mas percorremos os 8. Tem que voltar esses 8. Agora a gente tem que voltar aos 8 e vamos ver. Ali, daqui já está bom. Já dá para ver encoberto, mas dá para ver... É que a subidona aqui do Cerro é para você ver a base do Fins Roy. E é um subidão do estilo Cerro Guanaco, talvez. Bem... Bem creche, bem pesado. Viajar não é simplesmente se aventurar pelo mundo de qualquer maneira. Você tem que respeitar o seu corpo, saber até onde você aguenta e aceitar as suas limitações. Se respeitamos os limites da Mary Lou, por que não respeitar os nossos limites? Lutar sempre, vencer às vezes, desistir, jamais. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer.